Bati aqui numa árvore Ah, mano, você tá de brincadeira, mano Não tô Ó, pega... É, rapaziada, que correria da peste esses dias, hein, mano O bagulho tá louco aqui, tamo tomando aquela raspadinha de pitaya Tá desligado, né, mano, daquele jeito Mas é isso, mano, começando mais um videozão aqui no canal do Vitinho Fechou, meus parceiros, então se você não é inscrito, já se inscreve Se você não deixou o seu like, já deixa o seu like, fechou? Porque tamo começando aqui mais um videozão de GTA V Vida Real, meus parceiros Daquele jeitão, rapaziada, mano Tamo aqui hoje, encostamos nessa joalheria aqui, ó Eu e o Rick Nelson, tamo atrás de comprar umas correntes top E também de comprar uns relógios, né, mano Deixa eu jogar esse bagulho aqui Que não pode entrar ali, mano E... mano, deixa eu ver se o... Ó, o Rick tá ali, rapaziada, deixa eu contar o vídeo pra vocês, mano Provavelmente vocês já viram no título aí Mas sim, mano, vamos bater o caminhão do nosso parceiro aí, mano Parceiro Rick aí Vamos pegar o caminhão dele, vamos falar que a gente vai dar um rolê Mas a gente vai tá batendo o caminhão dele, rapaziada Então assiste até o final pra você estar entendendo, fechou? Pra não comentar qualquer coisa nos comentários, fechou, rapaziada? Chega... E aí, fi, já escolheu já? Ah, mano, não sei, acho que eu vou levar todos, hein É, sempre o preço, hein, né Aqui, 8.955 reais 8.245 reais É preço do quê? De noia De... Guaraná, caçulinha Valor de noia Olha aqui, ó, 9.255 Rapaz, ainda bem que eu não uso anel Vai usar seu anel aí? Não, eu não gosto dessas coisas, não Então dá o seu pra mim Aqui, ó, chega aqui do meu lado Acho que eu vou levar esse daqui, ó Esse Ah, esse é top, hein Você vai dar de aliança, né Tá namorando, né Segredo, né Segredinho É, tá namorando Ó, os colarzão Mas tem muito bagulho só de... Ó, os reloginhos Esse é pelo, e esse pratinho aqui Ó, eu vou pegar um anel ali pra você e vou fazer isso aqui, ó Ah, não, 9 mil Aqui, ó, 94 real É esse mesmo que eu vou comprar? Pegar o seu... Pegar um anel ali pra você e fazer assim, ó Sai fora? Censura isso daí Não Vai sim Coloca o ok aí Põe o ok Eu não... Eu não sei Só eu ok Ah, só um okzinho? É Aí, ó Aí, ó Seu aí, ó Agora põe isso aqui tudo no seu, ó Vixi Vamos embora, mano Já que não vai comprar É, acho que eu não vou levar nenhum, não Pagamos de pobre no bagulho aqui, rap O bagulho é 8 mil, 9 mil, 10 mil Não, o bagulho é tão seguro ali, mano Que não existe atendente ali, você viu? É Mas rouba lá pra você ver É, vou Ixi, essa loja aí, tio Ó essa ideia O quê? Aí, o cara de brincadeira Sai fora Sai daí, mano Vambora Ô, fala nisso É Não, não, não Pera aí Fala nisso mesmo Ah Vai aqui no meu bolso Peguei 3 lá Bora, 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 bora Pega aí Rapaziada Ó a surpresinha ali, ó Do outro lado da rua Envelopou um S10 de azul Nesse tempo que eu fiquei fora, mano Ficamos um tempinho fora aí Envelopou um abixone Dá uma atenção Ô, Rick Aproveitar que nós já estamos na rua Impressa seu FH pra mim hoje Tem como? Ah, mano Ele tá parado Eu comprei uma carretinha top ali, mano Queria engatar nele pra ver É, demorou, pode pegar Mas Você me presta? Tá na onde? Com aquela condição, né? Depois Deixa eu abrir aqui Ah Ele é agrado Ih, sai fora Tá lá, mano Tá a porta do meio fio aí, hein, cara Tá lá onde? Tá no estacionamento, mano Ali no centro ali Ah, entendeu Vamos encostar ali É aquele ali perto da praça ali, né? É isso aí, mano Fechou Vamos lá, rapaz Fechão tá lá E comenta aí, mano O que vocês acharam da S10 azul, rapaz? Muita gente tinha pedido aí também Lançamos um azulzão Baixamos mais a bicha também Se tem pique nós Ficou fora aí, rapa Nós fez uns ajustes Nos veículos aqui Fechou? Daquele Nike Nossa É, nos veículos, né? Comprei um ali Você vai ver Já, já Não, olha aqui, mano Eu tô triste, velho Eu tô sem nada Tá sem nada O cara tá aí com o bolso cheio de dinheiro Querendo comprar relógio e anel de 10 mil Você é louco? Jamais Não, esse dinheiro aqui tá Tô guardando aí Tô guardando esse dinheiro aqui, mano Pra pegar um O Togs Fazer um Uma Um comérciozinho ali Vambora, Rick O que? Montando carro aí, mano Sai daí, mano Vai logo, rapaz Ali, ó Seus parentes Você Vai, vai Vai com graça Ó, ó pra você aqui, ó Olha lá, nem pega Poxa, os caras deixaram aberto seu caminhão aí, viado Oxi Não, peraí, peraí 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 Vixe, rapaz Será que não era o dono do estacionamento aí, não? Ih, rapaz O negócio ficou aberto mesmo, hein? Rapaz Ó, nossa, o cara é bom É, não é tão bom assim também De baliza Mas ó, fica a chave aqui Fica a chave da S10 aí Ó, anda direito, hein? Isso daí Anda direito Demorou, demorou Oxi, o pai é piloto, rapaz Pelo jeito o cara já tava andando Oita Tava andando já, né? S10 de manobras S10 de manobras Vambora, rapaziada Hora de executar o plano Nem vou muito longe daqui, não, rapaz Não vou muito longe Oh, falou Falou Vamos embora Chegar ali em cima, rapaz Vou parar o caminhão Vou ligar pra ele Vou falar Mano, bati seu caminhão Aí ele já vai ficar louco Esse cara aí Ele é louco por causa desse caminhão aqui Então Já como Vamos embora Pegar pra cá Aí nós já Já liga pra ele Já fala Nem vou demorar muito, mano Nem vou demorar muito Já vai ser logo daqui a pouquinho Só vou Deixa eu achar um lugarzinho aqui Pra nós parar Aproveitar que ele tá meio perto ainda Então ele já vem como Voado O chão já vai vir a milhão Preocupadíssimo Falar que eu bati Fui manobrar aqui Bati o bagulho E ver onde que eu posso tá parando Falar que eu bati, mano Falar que eu bati naquela árvore ali Encostar aqui Vamos parar Subir aqui o caminhão de boa Bora Deixa só parar daqui Deixa eu ligar pra ele já Aí Vamos ligar pra ele Aí, tá ligando Fala, mano Fala, mosquito Você não vai saber, mano Pera aí Deixa eu falar primeiro, ó Peguei seu caminhão Tava indo lá buscar a carreira Que eu comprei Tava indo aqui Perdi o controle do bagulho, mano Ah E daí, perdeu o controle? Eu bati, mano Bati aqui numa árvore Ah, mano Você tá de brincadeira, mano Não tô Ó, pega Eu vou ligar pra polícia Não, chega aí, mano Primeiro Ah, chega aí Não, onde você tá, mano Ó, você vai pegar O estacionamento descendo ali Voltando De onde nós veio Naquele posto Indo pro Ceasa lá Que tem Pra frente um pouquinho do posto Eu tô aqui perto, mano Tô umas três quadras pra cima Então chega aí que você vai ver já O bagulho tudo rebentado aqui, mano É? Não pode dar ideia de arrumar isso aí É, já arruma um colete A prova de bala aí, tá? Não, não, não Não precisa disso não, cara Ó, tô te esperando aqui Tô chegando Ó, rapaziada Vou esperar Esperar ele aqui Dentro dessa moita aqui, mano Será que Será que ele me acha aqui, mano? Depende de onde ele vai vir, né? Ah lá e lá Nossa, o bichão já tava vindo, mano Vou ficar dentro da moita aqui, ó Ficar bem quietinho, rapaz O cara cantando pneu, mano Dá pra ver nada, rapaz Cadê esse miserável, mano? Tá chegando, tá chegando Chegou Taro Cadê esse moleque, mano? Deixa eu ligar pra ele O celular tá tocando aqui perto, mano Cadê esse... Cadê, mostra Cadê Não, 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 não Calma, gente Olha aí, olha aí, antes Olha aí, antes Cadê Eu bati o bagulho, mas não zoou Ó, passa a faca, rapaz Olha aí, antes de você querer me agredir, cara Deixa eu ver, mano Cadê Onde que bateu? Cadê O bagulho não bateu, não, trouxa Tá, mano, você tá de brincadeira, mano Tá te zoando só Você veio aqui o bagulho devagarzinho aqui Ô, louco, mano O que? Vai bater, quase bateu aqui na placa aí Ah, eu ia descontar, mano Olha aí, ó, que pilantra É Perdi o controle Mano, você tá zoando ou você tá falando sério? Tá zoando, mano O bagulho não tem nada, não Todo mundo olhando, mano Todo mundo que passa aqui tá olhando aqui, ó Vergonha, mano É vergonha também O cara puxa uma faca aí pros outros Sem vergonha E aqui do seu eu não duvido nada, mano Você é braço Peguei, peguei o caminhão só pra tá essa zoada com a sua cara Só agora você tira ele daí e vai embora, beleza? É Ó, você não... Olha! Ah, não, você não perde por esperar Desce daí, cara Não, 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 não Eu vou... Eu vou... Eu vou pisar, eu vou pisar Você vai... Eu socorro Fica aí Sobe aqui Ah, é? Vai Sobe Vem, cara Ó Então vai, corre que eu vou te atropelar de caminhão também Ó, véi Falou Aí, rapaz Eu peguei o caminhão só pra zoar com a cara dele só, mano O bichão ficou bravo Puxou até a faca pra mim Olha lá Olha, olha Que louco Ele já ia bater no cara Vou acelerar o carro, filho Vamos demais, rapaziada Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o likezinho pra te fortalecer Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal E se inscreve lá no canal do Rick também Fechou, rapaziada? Tamo juntão Valeu Falou E fui!